E aí Elemental Fitness A academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais Você encontra aqui Venha treinar e se exercitar com a gente Rua Alex Farrots, número 99, centro Trio despachante, sua melhor solução para documentações Parcelamento da primeira cota do IPVA até o décimo dia do mês Ou à vista até o fim do mês após o prazo Documentos emitidos na hora e parcelamento em 12 vezes no cartão Evite transtornos com sua documentação Trio despachante, tenha solução Rua 15 de novembro, 1844, centro Fone 3387-3444 Guede House Móveis e Materiais de Construção Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa Você encontra aqui, na Guede House Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos Rua Hermannweg, 409 Fone 3387-3361 Olá você amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais Bom dia, está no ar o programa Contra Ataque Esse bate-papo esportivo semanal com personalidade de Pomerode e também da região E é claro, trazendo muita informação esportiva para você Todo sábado a partir das 11 horas Você conferindo aí muita informação, muita matéria legal sobre esporte A gente falando de esporte aqui no Facebook do Jornal de Pomerode A gente falando de esporte aqui na TVJP Afinal, a TVJP aproxima o esporte de você Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência De todo sábado, todo sábado a gente ao vivo Trazendo muita coisa legal para você Hoje um programa para lá de especial Convidados para lá de especiais A resenha vai estar forte Eu já te convido, amigo internauta Para interagir com a gente Vai ter aí palpite Você pode mandar sua pergunta também Mandar aí o seu recado Tirar, dar aquela zoada também Nos nossos convidados Claro, faz parte a resenha aí Muito forte aqui no programa Contra Ataque Claro, a alegria não é total A gente ainda Pomerode ainda consternada Com a perda do nosso querido vereador Ademar Marco, Maluzinho Ocorrido aí na noite de ontem No início da noite de ontem O Jornal de Pomerode E torce todas as informações para você A gente se solidariza aí com os familiares A gente se solidariza aí com os amigos E com a comunidade de Pomerode em geral Com essa perda inestimável de um grande político Uma grande pessoa O nosso amigo Ademar Margo A dele que sempre teve também envolvimento no esporte Principalmente aí no que diz respeito a rodeios A criação de cavalos Sempre teve aí nesse mundo Inclusive um dos nossos convidados também participou Continua aí envolvido E conhecia muito o nosso amigo Maluzinho Eu estou falando do nosso amigo Jefferson Hoffman O GG Ele que é integrante aí do Pomerode Oil & Baseball Nessa nova equipe aí da cidade Que realmente está fazendo muito bonito E bem representando a nossa cidade Nesse novo esporte que está surgindo Primeiramente Jefferson O GG A gente já se conhece há tanto tempo Obrigado pela sua presença aqui no programa Contra Ataque Bom dia Primeiramente bom dia Bob Bom dia a todos os teleouvintes Pois é Pois é A gente Está com esse projeto do Base aí Agora Mês que vem Eu estou completando já um ano Nesse time E Assim Está crescendo numa dimensão Que a gente está Gostando É um esporte novo Muita gente não conhece ainda Então Assim ó A gente teve agora recente A nossa pastelada aí E A gente acredita que Todas as pessoas Todas as Que foram lá assistir o nosso jogo de exibição Gostaram bastante Então É um esporte Como a gente já tinha comentado antes É um esporte que tem uma educação Entre atletas Entre É Técnico Assim ó É uma coisa bem É muito respeito Muito respeitoso É um esporte muito Muito família É um esporte muito família Tá certo Daqui a pouco a gente vai falar sobre o beisebol Mas Como eu falei também Você tinha Uma grande amizade com o Maluzinho Também Foi Foi pego de surpresa Até porque Você sempre esteve envolvido Você e sua família Com a criação de cavalos e tal Como é que Como é que está sendo para você esse momento Exato Exato Pois é Foi Até mesmo como você tinha comentado Pegou a gente de surpresa Até mesmo quando ele tinha o O pavilhão O centro de eventos dele Lá de rodeio A gente sempre participou Sempre com cavalgadas Com as provas de baliza e tambor É Tanto eu Como o meu falecido irmão Também É A gente também Sempre estava presente Acredito que assim Foi uma perda Muito Significante Tanto Agora Na nossa cidade Como vereador Porque eu acredito Que estava fazendo um bom trabalho E assim Uma perda De um grande amigo Ele Na verdade Ele lutava muito Por essas pessoas Do meio rural Ele defendia muito Os agricultores Essas pessoas Que realmente Têm Nessa profissão Digna O seu sustento Ele trabalhava muito Em prol deles Né Jefferson Exato Exato O Maluzinho A gente A gente sempre brincava A gente sempre era Os colonos Os colonos raiz Ele sempre Com aquele jeitão dele Meio campeiro Mas um cara assim Muito bacana Muito Muito simples Um cara muito Olhou bastante Pela sociedade Assim Um cara que sempre Prezava pelas Provas Culturais Né Cavalgadas Essas coisas assim Bem Assim ó A gente fica Com o coração apertado Só no falar Já dá uma Engasgada na garganta Como eu falei já Todo o nosso sentimento Aí A família Marquat Né Que realmente Possam Superar Essa dor E essa Perda Para a cidade De Pomerode Mas vamos falar Do beisebol Afinal é para isso Que você está aqui Inclusive ele já está Com um instrumento De trabalho dele A luva A gente já Conversou no passado Com o Oswaldo Um grande abraço Para o nosso amigo Oswaldo Figueiredo Ele que Que trouxe Que introduziu O beisebol Aqui na cidade De Pomerode Até porque ele Vem de uma Grande experiência Lá na cidade dele Em Suzano Lá em São Paulo E como é que você Foi parar No beisebol Meu querido Como é que Conta para a gente Como é que Como é que você Caiu aí nessa modalidade Pois é Cara Eu tenho Eu só tenho A agradecer Né Ao Oswaldo Que foi assim Fui muito Muito bem recebido No time E veio através Do vereador Rafa O convite Que o Rafa Que deu Acho que Esse solavanco O vereador Rafael Deu uma ajudadinha Para a gente Fazer uma divulgação E o Rafa Daqui a pouco Eu vou estar Em reunião Com o pessoal Do beisebol Eu falei Ué Pessoal do beisebol Eu falei Tem isso aqui Na cidade Ele disse Pois é Vai ter Vai começar agora E tal E ele disse Todo domingo De manhã Tem treino Assim Assado Agora vai ser No pavilhão De eventos Aí fui lá Antes era lá No Água Verde Exato Exato Antes era lá No Água Verde Então como a gente Mora um pouquinho Distante A gente não tinha Esse Pra ti foi uma mão Na roda Foi show de bola Aqui do lado De casa E daí assim O meu meio Foi assim No começo Isso foi em julho Do ano passado Que foi o meu Primeiro treino E fui muito Bem recebido Tanto pelo Osvaldo Como pelo Renato Que eram os organizadores Do time E tinha o pessoal Ali que treinava Mais tempo Inclusive o filho Do nosso vereador Ali Aldino Do Aldino Exato Os dois irmãos Também O Bruda E o Lilo A gente No meio do beisebol A gente chama mais Todo mundo Pelo apelido Foi muito bem recebido Por todos eles Até pra mim Foi um esporte Muito bacana Porque a educação Que nem eu já tinha comentado Contigo A educação do beisebol É um negócio Assim De cinema É uma educação Que o pessoal tem É um esporte muito família Que une todo mundo Tem muito respeito Acaso você Jogou uma bolinha Que acertou O seu amigo Foi sem querer Eles tiram um boné Pede desculpa Então é um negócio Bem bacana Assim Sabe Isso te encantou Então Isso me encantou E até mesmo O apoio do Osvaldo Assim Porque eu acredito Que eu como fui envolvido Em tanta coisa Skate Bicicleta Cavalo É O beisebol Me trouxe Assim Uma pegada Diferente Talvez Eu acho que eu sempre Desde a época da escola Do Herman Ginter Eu já tinha essa pegada Pelo handebol Que sempre foi uma paixão Com a professora Altaíse Que sempre gostou De treinar a gente Com a nossa turminha Ali da vila A famosa vila Conheço bem Essa turma ali A galera Bem bacana ali Então A gente sempre Se destacou mais No esporte Com a mão Assim O basquete Não foi muito A minha praia não Agora Quando eu conheci O beisebol Eu me apaixonei E tanto o apoio Do Oswaldo Me incentivou Bastante Assim cara Leva a sério Porque Assim ó Tu é um cara Bem Que se deu muito bem No esporte Porque assim A gente sempre Comenta lá nos treinos Quando a pessoa Vai pra lá Ou ela se dá muito bem Que a gente apoia A gente apoia Ela Tu tem futuro Ou a gente Vai pelo hobby A gente não leva Pelo meio esportivo Mas a gente leva Porque eu gosto De beisebol Não jogo tudo aquilo Mas vou brincar Vai lá pra Uma forma de Entretenimento Exato Exato E você falou muito Da questão da família Até inclusive O nosso amigo Oswaldo Figueiredo Jr Conhece ele? Tá mandando um abraço Aqui Dali Mr Hoffman Parabéns Bob Por mais um programa Show de bola Valeu Oswaldo Oswaldo sempre ligado Aqui com a gente Meu amigo Alexandro Birner Valeu Alexandro Bom programa aos amigos Valeu aí Pelo carinho de sempre Valeu aí Pela audiência De sempre Meu amor também Clicicaus Acompanha o nosso programa Um beijo pra você Também tá acompanhando Sempre aí Apoiando o esporte E você falou Da questão da família Tanto que Você acabou contagiando O teu irmão mais novo também O Júnior que Joga futebol Joga muito bem Por sinal também O futebol Um grande goleiro Eu vi ele na quarta-feira E realmente Foi muito bem E você conseguiu Empurrar ele pro beisebol Conta essa história Exato Exato Como a gente tinha comentado Como é um esporte Muito família E eu e meu irmãozinho Mais novo Sempre quando a gente Irmãozinho Não E aí tu tá pegando O pé dele Irmãozinho Tamanhando aquele todo Lembrando que Só pra abrir Um parênteses aqui O Júnior foi O primeiro A primeira criança Nascido nos anos 2000 Aqui em Pomerúdio Foi o primeiro bebê do milênio Exatamente Inclusive foi você Que fez a foto Exatamente Eu fiz a foto Então realmente O Júnior tem estrela Já né Já nasceu Então como é que ele Entrou nesse mundo Então Aí eu Puxei ele né Pra treinar Convidei né Falei assim Juninho Vamos lá e tal Não não Mas eu Aquele jeito Ele é bem mais tímido É uma pessoa mais calma Eu já sou um cara Mais agitado Extrovertido Ele com aquele jeito Acanhado dele Trouxe pra lá E acabou superando Superando Que a gente achou assim Nossa Que cara Que braço que ele tem Sabe Então ele tem um arremesso Muito bom Um arremesso muito forte Como é que diz o Oswaldo É uma tijolada do Júnior Vem uma tijolada dele E uma calma Assim típica De primeira base Que acabou Deixando todo mundo Ou seja Encaixou perfeitamente Perfeito 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 Tá certo Ó quem tá mandando um abraço pra você Conhece o seu Martinho Perna Ah o perna Grande perna Grande bob Abraço aí Gegê Baita projeto A Simone Ponte Ferraz Simone um beijo pra você Bom dia Também acompanhando O nosso programa Ela que foi convocada Para o Panamericano Ela que vai disputar Os 3 mil Métros com barreiras Com obstáculos Lá em Lima No Peru E a Simone aí Sempre acompanhando a gente A gente vai trazer ela Depois desse desafio Lá no Panamericano A gente vai trazer ela Aqui no programa Pra falar sobre Toda essa experiência Que ela tá vivendo Simone Ponte Ferraz Uma das maiores atletas De Santa Catarina Se destacando muito E lutando aí Por uma vaga também Nas próximas Olimpíadas Beijo pra você Simone Obrigado e pelo carinho De sempre Ela que já teve aqui Em Pomerode Ano passado E venceu Na sua categoria A meia maratona De Pomerode Com certeza vai estar Esse ano também Muito obrigado E pelo carinho De sempre Rafael Carrasco Também acompanhando A nossa transmissão Aqui do estúdio Tá me zoando A Isa também Tá aqui Daqui a pouco A gente vai ter uma resenha Muito legal Sobre futebol Eu quero você Acompanhando a gente A gente vai pra um rápido intervalo E na sequência A gente volta Trazendo mais bate-papo Falando sobre beisebol Falando sobre o que saiu Aqui na edição também Do Jornal de Pomerode O programa tá muito legal Hoje Se eu fosse você Eu não saía daí Rapidinho Um pequeno intervalo comercial A gente já volta Aqui na TV JP Aproximando o esporte De você Elemental Fitness A academia que pensa em sua saúde Em primeiro lugar Musculação Personal Training Avaliação física Treinamento funcional Jiu Jitsu E muito mais Você encontra aqui Venha treinar E se exercitar com a gente Rua Alex Farrots Número 99 Centro Trio Despachante Sua melhor solução Para documentações Parcelamento da primeira cota Do IPVA Até o décimo dia do mês Ou à vista Até o fim do mês Após o prazo Documentos emitidos na hora E parcelamento Em 12 vezes no cartão Evite transtornos Com sua documentação Trio Despachante Tem a solução Rua 15 de novembro 1844 Centro Fone 3387 3444 Guede House Móveis e Materiais de Construção Variedade Produtos das melhores marcas E tudo para sua casa Você encontra aqui Na Guede House Faça uma visita E conheça a nossa linha de produtos Rua Hermanweg 409 Fone 3387 3361 Estamos de volta Esse é o programa Contra-ataque Aqui na TV JP Aproximando o esporte De você A gente todo sábado Falando esporte A gente todo sábado Trazendo informações esportivas Para você Aqui pelo Facebook Do Jornal de Pomerode Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência De todo santo sábado A gente falando de esporte Para você Amigo internauta Inclusive hoje Nós vamos ter aí Confirmada a rodada A rodada de volta E das semifinais Do campeonato 14º Campeonato de Integração de Bairros De Futebol Set Society Ventilou-se pela manhã Uma possibilidade de cancelamento Justamente aí Pelo falecimento Do vereador Adhemar Marquat Mas a Fumpel aí O Lec O Rildo Em conversações aí Com as equipes Com os dirigentes Das equipes Então todos optaram Por jogar essa semifinal Até porque O dia está maravilhoso Hoje Um dia aí propício Para a prática Do Futebol Set E é claro Em respeito lógico aí Aos familiares do Maluzinho Com certeza vai ser respeitado Em um minuto de silêncio Mas o jogo vai sair Então teremos hoje A partir das duas horas da tarde Lá no campo do Floresta No estádio Hermann Wege Aqui no centro da cidade O Testorrega Formigueiro Enfrentando o Alto da Serra Testorrega Nacional A partir das duas horas da tarde Como eu já falei Logo após Teremos aí o grande jogo Entre Ribeirão Areia Centro Democrata E Testorrega América A outra semifinal Lembrando que Formigueiro e Democrata Tem a vantagem do empate Por terem vencido aí Os seus primeiros jogos Caso Nacional Ou América Vençam As partidas aí Vão para a prorrogação E persistindo o empate Vai ser decidido Nos pênaltis Ou seja Emoção garantida Para hoje à tarde Lá no estádio Hermann Wege A semifinal aí Do campeonato Integração de bairros De Futebol Set Society Estou conversando com o meu amigo Jefferson Hoffman O GG Sempre gostou de futebol Ou nunca foi muito ligado? Pois é, Bob Eu O futebol A gente A gente até tenta A gente até tenta Tem as peladinhas aí Durante a semana Mas Acabei me encantando mais Pelo beisebol Então Optei Excluir um pouquinho O futebol Do meu Do meu dia a dia Até porque Quem não sabe O Jefferson É um dos Dos telespectadores Mais assíduos Das nossas transmissões E o que ele pega No pé do Jefferson Cabral É brincadeira Que história Que rixa Que é essa De vocês dois? É que eu e o Gerson A gente tem uma coisa em comum O Gerson Se tu botar ele pra correr Do meu lado Acho que a gente Empata ali A gente empata É o ligeirinho Com o Papalegos Então Tipo isso E a gente sempre Era daqueles Cara Corre, corre, corre Mas a foissada É a mesma Grande abraço Aí pro Gerson Um baita amigão Um baita amigão Que a gente sempre Jogou junto Nas peladas de segunda-feira E Uma pessoa Não tem Acho que não existe palavra Pra É verdade Um baita profissional Também A gente tem o orgulho De ter ele junto Com a gente Aqui na TVJP Orgulho de poder Trabalhar com ele Uma figura aí Sensacional Grande abraço Pro Gerson Sempre acompanhando Também Os nossos programas Aqui na TVJP E você Faz questão De pegar no pé dele Faço Faço Tá certo Uma coisa muito legal Do Jefferson Também É que ele tem Ele faz uma homenagem Pro irmão dele O saudoso Jonathan Que há 11 anos Já nos deixou Dia 1º de janeiro De 2008 A gente conhecia Eu conheço muito bem A família Do GG Os Hoffman Porque a gente era vizinho Naquela época Então realmente Foi uma perda inestimável Pra todos Que conviviam Com o Jonathan Também uma pessoa Fantástica A minha filha Isabela Tinha verdadeira adoração Por aí Principalmente na questão Ali dos cavalos E tal Sempre dava uma volta Com ele E tal Então Mas só que Dessa tristeza Vem a homenagem Vem a lembrança Uma lembrança muito bonita Que você carrega Na pele E também faz questão De carregar no teu número Conta pros nossos internautas Até se você quiser Dar uma virada Pra mostrar O número Dá pra Focalizar Número 88 Número 88 Em homenagem Ao Jonathan Que é o ano Que ele nasceu Né, Gegê Exato, Bob Então Assim Eu senti Que eu Assim Dá uma engasgada Na garganta Quando a gente fala Porque é uma Foi uma grande perda Pra nossa família O Jô Que foi um cara Super do bem Super Nunca A gente Nunca escutava Tempo ruim com ele Nunca escutava Falar mal dele Então Acho que era o mínimo Que eu poderia fazer Até mesmo Porque eu sou Muito Uma pessoa Muito religiosa Então Assim Sempre antes de entrar No campo Faço o sinal da cruz Sempre pego meu crucifixo Do aquele beijinho Aquela fezinha Então Até pela questão da idade Vocês eram os irmãos próximos Exato Exato Então a gente Acabei optando Pelo número 88 Pelo fato Pelo fato do meu Dessa grande perda Pra nós E era uma homenagem Era o mínimo Que eu poderia fazer Pra ele Isso fez com que você Se aproximasse muito Do Júnior também? Olha Pode ser que sim Pode ser que sim Porque assim Eu era muito apegado Ao meu irmão O meu falecido irmão O Jonathan Então eu acabei Sentindo muito E acabei Acho que me apegando Mais ao Juninho O Juninho 19 anos Mas é Vai ser sempre o Juninho Vai ser sempre o Juninho Acabei acho que Me apegando mais a ele E agora estou arrastando ele Pra todos os cantos Com o beisebol Tá certo Vamos falar um pouquinho Da pastelada Que foi realizada Há duas semanas Exato Dia 9 Dia 9 de junho A pastelada Que realmente serviu Pra angariar fundos E alavancar E até mesmo Pra o pessoal conhecer Um pouquinho do beisebol Conta como é que foi Essa pastelada Se realmente atingiu Os objetivos de vocês Fala um pouquinho Daquele dia especial Pois é Bob A nossa pastelada A gente apostou Todas as fichas Nela Assim a gente teve Se eu não me engano Ainda acho que foram 590 pastéis Que a gente teve Vendido Assim não foi Um número tão grande Mas assim Por primeiro evento Que a gente fez Na cidade A gente conseguiu Arrecadar um bom valor Pra compra de material Até mesmo Que o material do beisebol É muito caro Então assim Isso é uma das dificuldades Também É uma É o nosso Acho que Nossa dificuldade maior A outra Vem Por assim Pelo pessoal Gostar do beisebol Porque eles não conhecem Então eles ficam assim Meu Eu vou lá Vou assistir Mas ninguém me chama Então Todos os espectadores Que vem assistir Nossos treinos Aos domingos de manhã A gente convida Não quer bater uma bolinha Não quer jogar Quer calçar uma luva Pra ver como é que Pra sentir um pouquinho Pra sentir um pouquinho Daquela adrenalina E Assim Atletas agora A gente tá começando Com uma juventude Bem bacana Né Mas as portas ainda Estão abertas Aí pra Pra novos atletas E Assim ó Da pastelada A gente conseguiu Arrecadar Né Um bom valor Para a compra de bolinhas E bastão Né Mas a gente acredita Que assim O nosso A nossa A gente ainda vai ter que fazer Mais um evento Pra gente fazer uma compra Significante Pra nós Pra gente ter uma boa Quantidade De material Pra atender assim Uma demanda grande De atletas Mas eu acho que Na verdade O mais difícil Acho que aconteceu Que foi o pontapé inicial Exato Vocês lançaram esse projeto O Oswaldo teve muita coragem E Que bom que vocês tiveram O apoio Do poder público Da pessoa do Fitsen E também do Aldino Que apostaram nessa ideia E trouxeram O beisebol Mais perto Aqui do centro Porque é Mais fácil Também Logisticamente falando As pessoas Virem E treinarem E é legal Que vocês derem Esse pontapé E agora Começa a colher Os frutos Qual que é a grande Ambição do Oilen É participar Do catarinense Eu sei que houve Essa quase Que deu certo Pra participar Esse ano Mas infelizmente Não conseguiram Mas vocês pensam Realmente em fazer Uma equipe competitiva E que seja De certa forma A referência Em Santa Catarina Jefferson Exato Exato A gente pensa A gente A nossa meta É assim Conseguir Um pessoal bacana É porque a gente A gente ainda Peca muito Na questão De material E atleta Então pra gente Tá fazendo falta Muito atleta ainda Porque assim Como é um esporte Que tá vindo Engatinhando ainda Na cidade A pastelada Serviu pra gente Mostrar pra todo mundo O que é o beisebol Aqui em Pomerode Então A gente ainda Precisa de muito atleta Porque assim Num time Às vezes São Entre 15 A 20 atletas Que jogam Né Em uma partida Então a gente Ainda tá Nos 12 13 atletas E nem todo domingo Todos os atletas Podem vir Em treinar Até mesmo Porque a gente Tem atleta Em Timbó Atleta que mora Em Blumenau Então não é Todo domingo Que a gente consegue Então assim A nossa meta Sim A nossa meta Sim É participar Do estadual E Como é que a gente Sempre brinca Esses bandos De alemão Incomodar Lá no estadual Sim Essa é a nossa meta E o bando De alemão No bom sentido Bem representado Porque o uniforme Do Eilen É qualquer coisa De sensacional Remete mesmo A questão germânica Né Jefferson Exato Exato O uniforme Foi uma ideia Se não me engano Foi do Oswaldo Junto com o atleta Então Foi um negócio Muito bacana Muito bacana O Oswaldo Ainda que torce Para o time Dos padres Né E ele queria fazer O nosso A gente ainda vai fazer Um segundo uniforme Um uniforme alternativo E vai ser mais ou menos Igual ao dos padres Mas esse nosso uniforme Aqui foi assim Foi um negócio Que todo mundo Até mesmo O Marcos Travinha Um grande comentarista Um grande Uma grande pessoa Que faz Grandes transmissões Do beisebol nacional Gostou demais Do uniforme A gente ainda está Devendo uma camisa Para esse fera O casal Travinha Travinha Esports Duas pessoas Bem bacanas Também Contamos com O apoio deles Que também apoiaram muito Porque o beisebol Como a gente já tinha comentado É um esporte Onde todos os materiais São caros Então Se começar a desanimar No começo É verdade Já desanda tudo Mas assim A gente teve Muito apoio Tanto da cidade Como vereadores Como técnico E até o nosso Patrocinador Fechado agora É a nossa Fazer o nosso Xavequinho Para a Rede Bertoldo O nosso agradecimento A eles A toda a equipe A toda a família Bertoldo Que estão acreditando Nesse potencial Do nosso time E estão apostando Todas as fichas Para que a gente Se Deus quiser Ano que vem O bando de alemão Está lá incomodando Inclusive está ligado Com a gente Grande Edinaldo Mandando um abraço Grande Bob Valeu Edinaldo Obrigado pelo carinho De sempre É bom sempre ter Esses apoiadores Dentro do esporte A Celete de Miranda Também com a gente Meu amigo Nego Marcos Volfar Também ligadinho Aqui com a gente Bom dia Bob Parabéns pelo programa Valeu nego Tamo junto O formigueiro Hoje se preparando Para essa grande Semifinal Pessoal lá do formigueiro Também a Grazi Duarte Valeu Grazi Obrigado pelo carinho A Ellen Medeiros Também acompanhando O nosso programa Todo mundo ligado Aqui com a gente No programa Contra-ataque Jefferson Para finalizar Quem quiser participar Do Pomerode Oil and Baseball Quem quiser acompanhar Um treino Como tem que fazer Pois é A gente convida A todos os atletas A princípio A gente tem O nosso time adulto Mas é um projeto Assim que a gente Vem querendo abrir É projeto A gente ainda Querer fazer O time infantil Mas a princípio A gente A partir dos 12 13 anos A gente já está Abindo as portas Para os atletas Todo treino Domingo de manhã Em tempo estável Se estiver chovendo A gente não tem condições Porque a gente Depende desse clima Mas é todo domingo De manhã Inclusive amanhã De manhã Às 9 horas Da manhã No pavilhão De eventos Anexo ao campo De atletismo Onde é que a gente Ainda apelidou O nosso campo Lá de Desculpa se eu pronunciei Errado Mas é o Oil Nest É o Ninho da Coruja Ninho da Coruja Isso aí É porque o Oil Na verdade é coruja É a coruja Que é o símbolo Da cidade de Pomerode Então todo domingo 9 horas Quem quiser aparecer lá Quem quiser ir conhecer Esse esporte Vai ser com certeza Bem-vindo Super bem-vindo Deixa eu dar uma vestida Na luva Quero ver se isso Como é que A mão esquerda Esquerda ainda Tá louco Porque quando a pessoa É destra Você vai usar a mão boa Pra arremessar a bolinha Certo? Então a mão esquerda Ah não tá É isso aqui mesmo? Assim? É isso aí Ela não encaixa 100% Ah olha aqui Aqui ó Aqui ó Acho que eu vou jogar também Galera Tem Pois é Não vamos Eu que conheço o Bob Posso falar assim Tem posição pra todas As pessoas Tanto pras pessoas Mais fortinhas Tanto por os Canela seca Que nem o Gerson Cabral Aí fica o convite O Gerson Cabral Tem os convite Pra ti lá Aqui O Rafael O Lucas Também Que se quiserem participar Estão convidados Né Jefferson? A galera mandando abraço Aqui O Renato Carvalho Souza Geoilen Valeu Renato O Oswaldo Einzweidreig Geoilen Já tá falando alemão Oswaldo Show de bola O Ednaldo Ainda leva a gente Com as luvas Valeu Valeu pela força Querido Então tá Valeu gente Obrigado mais uma vez Pela participação de todos Jefferson Parabéns Pelo seu envolvimento Com o projeto Parabéns ao Oswaldo Todos os atletas Todos os integrantes Do Pomerode Olhem Baseball E que realmente A gente possa Continuar falando Desse time Com muito carinho E que realmente Ele possa continuar Dando muitas alegrias E principalmente Incluindo as pessoas Por meio do esporte Porque a garotada Todo mundo sabe Se tá no meio do esporte Não pensa em outras coisas Que não valem a pena Não é verdade? Exato A gente Em nome de todo o time Olhem A gente agradece Ao Jornal de Pomerode A você Especialmente Bob Que assim ó Além de ser um baita amigão Que a gente se conhece De tempo Por meio Da internet Das redes sociais Consegue Ajudar A gente Numa dimensão Muito Muito bacana Até mesmo Com a Grande audiência Que tem aí O programa O teu programa Contra Ataque Muito Muito show de bola A gente agradece De coração mesmo Todo apoio É bem vindo Então a gente Só tem a agradecer Em primeiro lugar Acho que a gente Deve agradecer a Deus Com certeza Em segundo lugar Vem as pessoas Que fazem o bem Para nós E a gente tem que valorizar Quem merece E esses são exemplos De pessoas que Valorizam o esporte E tem que ser Merecedoras Mandar um abraço Para a Suelen Daiane Conhece? Nosso orgulho Arrasa papai Um beijo aí Da Sofia Da Vitória E também Da Emily Acompanhando Minhas filhas Que também Já estão entrando No caminho Já tem Uniformezinha Delas Legal Então Obrigado mais uma vez Jefferson E que realmente O Oilen Consiga atingir Os seus objetivos Valeu querido Valeu Bob Obrigadão Valeu Tamo junto Esse é o Jefferson Hoffman Falando sobre o Pomerode Oilen Baseball Trazendo aí a sua visão E também a sua participação Dentro desse projeto A gente vai para um rápido intervalo E na sequência a gente volta Uma resenha Para lá De especial Vamos falar com o casal De nossos amigos Companheiros de trabalho O Rafael Carrasco E também a Isadora Bremer A resenha vai rolar solta Aqui a gente vai falar de futebol Vamos falar de seleção brasileira Vamos falar de bairros E muita coisa legal E principalmente Porque um torce para o Corinthians E outro torce para o Grêmio Será que isso dá certo Num casal? Eles vão responder Fique ligado É a TVJP Aproximando o Esporte De você Elemental Fitness A academia que pensa em sua saúde Em primeiro lugar Musculação Personal Training Avaliação Física Treinamento Funcional Jiu Jitsu E muito mais Você encontra aqui Venha treinar E se exercitar com a gente Rua Alex Farrots Número 99 Centro Trio Despachante Sua melhor solução para documentações Parcelamento da primeira cota do IPVA Até o décimo dia do mês Ou à vista Até o fim do mês Após o prazo Documentos emitidos na hora E parcelamento em 12 vezes no cartão Evite transtornos com sua documentação Trio Despachante Tem a solução Rua 15 de novembro 1844 Centro Fone 3387-3444 Guede House Móveis e Materiais de Construção Variedade Produtos das melhores marcas E tudo para a sua casa Você encontra aqui Na Guede House Faça uma visita E conheça a nossa linha de produtos Rua Hermanveig 409 Fone 3387-3361 Estamos de volta Esse é o programa Contra Ataque Aqui na TV JP Aproximando o esporte de você Todo sábado a gente falando esporte Todo sábado a gente trazendo muita informação Aqui no Facebook do Jornal de Pomerode Mais uma vez obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência de todos Todo mundo aí ligadinho sempre Aqui no Facebook Aqui na TV JP Você acompanhando Essa nova maneira Do Jornal de Pomerode De levar a notícia Através aí da mídia digital Muito forte Jornal de Pomerode Que é diário Na internet Você recebendo Faça parte dos nossos grupos De WhatsApp Acesse sempre o site www.jornaldepomerode.com.br E fique por dentro de tudo O que acontece em Pomerode E também da região Antes de conversar com a Isa E com o Rafael Quero mandar um abraço Para a galera Das Amigas do Pinguim Tivemos aí Fizemos uma matéria Muito especial Para a edição impressa Falando aí dessa importância Do futebol feminino O futebol feminino Que está tão em evidência Ultimamente Principalmente aí Pela Copa do Mundo A gente trouxe isso também Para essa realidade Aqui para Pomerode E as Amigas do Pinguim Que realmente Fazem um trabalho Muito legal Desde 2015 Participando de campeonatos Engrandecendo O nome de Pomerode Então Um abraço aí Para o Bicudo O Adaelton Oliveira Ele que é o técnico Da equipe E todos os envolvidos Nas Amigas do Pinguim Muito legal A matéria Que você confere Na edição impressa Do Jornal de Pomerode Dito isso Quero conversar Primeiramente com meus colegas De trabalho Com muito orgulho Posso dizer que eu Tenho a honra De trabalhar Com dois profissionais Como eles E quem não sabe A gente fica sempre Na resenha de futebol Nos bastidores A gente fica pegando O pé um do outro E até conversando Essa semana Quero mandar um beijo Para o nosso chefe O Manigade Que está se recuperando Daqui a pouco Vai estar legal E ele disse Por que vocês não Vem aí e conversam Vamos fazer uma resenha Então está aqui vocês Isadora Bremer Rafael Carrasco Casal aí De repórteres Estão fazendo jornalismo Futuros jornalistas também Aqui do Jornal de Pomerode Começar pelas damas Né Rafa Isa Obrigado pela sua presença Aqui no programa Contra Ataque Estreando no Contra Ataque Estreando no Contra Ataque É uma honra estar aqui Bob É uma honra fazer parte Do seu programa Agradeço muito Pelo convite E a gente vai fazer Uma resenha bem legal Sobre o futebol E sobre essa rivalidade Entre aspas Que é bem amigável Até diversas vezes Será que é amigável? Eu não acredito Primeiro time Né Tá certo Rafael já é Macaco velho Aqui no programa Contra Ataque Já apresentou o Contra Ataque Também Já me substituiu Quando eu fiquei Dodói Rafa Obrigado mais uma vez Aqui pela sua presença Aqui no programa Contra Ataque É realmente Bob Para mim tanto faz Estar aqui Brincadeira Pessoal que está ligado Na TV JP Hoje Sabadão de manhã A gente vai conversar Um pouquinho Sobre futebol Sobre essa nossa Pequena rivalidade Não tão pequena assim Aliás Maior time do mundo Chega Não começa Não começa Não começa Não tá bom A gente vai conversando Isa Deixa eu te fazer uma pergunta O que você viu Nesse corintiano? O que Porque Dá certo Uma gremista Eu sei que você tem Muita influência Do teu falecido pai Com relação Ao tricolor gaúcho Dá certo Namorar com um corintiano? Dá certo Mas Tem que esconder o celular É Não Mas a gente Mas a gente Tem os Arranca-rabo Assim Quando se trata De futebol A gente acaba Tendo aquela Discussão Básica Assim De quem é o melhor Quem é o maior Mas Mas no fundo Dá certo Assim A gente se Respeita bastante E isso que Importa Mas essa parte Da rivalidade No futebol Acaba tornando Mais interessante A coisa Acho que se fosse Os dois O mesmo time Ia ser meio chato Assim Mas é legal E pra você Rafa Porque eu acho Que você tirou A sorte grande Uma moça Com todo respeito Bonita Que faz Que tem um trabalho Muito legal Uma super profissional E ainda gostar De futebol Tem que levantar A mão pro céu Todo dia Pelo amor de Deus É legal Porque Você acaba Conversando A pessoa entende Tudo mais A gente acaba Torcendo Quando tem jogo Da seleção Tudo mais A zoeira Quando Um dos times Perdem Eu já sou Mais fanático Eu posso dizer Que Realmente Às vezes Quando meu time Perde Eu fico muito bravo P da vida Literalmente E não quero falar Com ninguém Às vezes Ela tenta É verdade É verdade Não quero nem Falar Não Já nem tento mais Já tá cheio de tentar Vai dormir Tá bom Esse ano Meu time Não tá tendo Muitos bons resultados Já caiu Na Copa do Brasil Pra quem será que foi? O Flamengo Fala Isa Pra quem que ele caiu? Pra quem né? Flamengo Não tem problema A hora do Grêmio Vai chegar O grande Bahia Copa do Brasil Copa do Brasil É nossa praia O Bahia O Bahia Vai ter que passar Pela gente também Vai chegar Vai chegar O Bahia Minha porreta É um time Difícil de jogar A Fonte Nova Fica sempre lotada Quando o Bahia joga É um time que O nordestino Tem essa paixão Muito forte Pelo futebol O Bahia É um time de muita tradição E vai ser difícil O jogo Vai ser difícil Com certeza Mas Porque o Rafael Na verdade Ele entrou depois Da Isadora Aqui no jornal A Isadora Sempre falava Inclusive Vocês começaram a namorar No dia que você entrou No Jornal de Pomerode Exatamente Mesmo dia Ontem Na verdade 21 de junho De 2016 Dia que eu comecei No Jornal de Pomerode Oficialmente E também Dia que eu comecei A namorar Ou seja Tem uma alegria E uma tristeza Nesse dia Não É um dia muito Muito feliz A gente comemora bastante Duas grandes conquistas Com certeza Mas você me falava Que ele era bem Mas eu não acho Ele tão fanático Ou ele não mostra Esse fanatismo Aqui dentro do jornal Não Ele não mostra tanto Ele é mais fanático Em casa Assim Mais em off Só que ele é bastante Mesmo Bastante Assim Dia de jogo do Corinthians Esquece É o jogo do Corinthians E só o jogo do Corinthians O resto Que espere O resto que fica Em segundo plano Mas a gente entende É futebol É o time do coração Mas a Isa A Isa também Ela discute Ela tem umas discussões Assim ferrenhas Por causa do Grêmio Sim Com certeza Ela tem bons argumentos E ele não dá pra argumentar muito Porque o Grêmio Nos últimos anos Tá conquistando muita coisa Copa do Brasil Libertadores Só não conseguiu ganhar O Mundial Mas jogou bem Quanto o Real Madrid É o Real Madrid Tinha o Cristiano Ronaldo Lá no auge Fez um gol de falta Onde todo mundo tremeu Porque o Cristiano Ronaldo Abriram a barreira Viram o papai lá Papai Cris Meu Deus do céu Tudo Sim Pensaram Meu Deus do céu Os caras abriram Tudo a barreira Mas foi um a zero Até foi um resultado Que eu acho bom Pro Grêmio Jogou com o Real Madrid Com aquele time máximo E desfalcado ainda Desfalcado Sem o Arthur Que tinha machucado Que era uma peça fundamental Depois foi o Barcelona E naquele jogo também O cão, né mano Já mostrou O cartão de visita O Jerobito também Deixou uma tatuagem Na perna do Cris Aquela solada Botou o Cris no bolso Como dizem Mas tá certo E eu quero saber De você amigo internauta Eu tenho um exemplo Do Rafael Carrasco E também da Isadora Bremer Você tem alguma história Engraçada Com o seu cônjuge Com a sua namorada Você que são Torcedores rivais Conte pra gente E mande um comentário Aqui na nossa live Pra gente bater esse papo aí E dar essa resenha Muito legal Eu já tenho Uma pessoa falou aqui Dá certo Você é uma flamenguista E uma colorada também A sua querida esposa Minha esposa Valeu, obrigado Tá tendo que engolir o guerreiro Bem feito Ela odeia o guerreiro Mas tá fazendo gol Mas tá fazendo gol É o que importa Falando em guerreiro A gente lembra Peru Lembrando Peru Hoje tem seleção brasileira O que vocês estão achando Da seleção brasileira Qual que é a visão De vocês Pra esse time montado Pelo Tite Se a Isa ou o Rafael Fica montado Olha, eu assim Vou fazer uma piadinha De quinta série Mas eu acho que o Peru Não entra forte hoje Quanto o Brasil Não vai entrar duro não Não, o Peru acho que Olha Olha a censura É, vai tá meio Meio solto assim hoje Mas eu acho que Se o Brasil não ganhar do Peru Acho que pode fechar as portas A CBF Pode mandar o Tite embora E contratar o Renato Como diz nosso amigo Pilha Pode abandonar, né Não, pode abandonar Porque assim, o Brasil Não tá fazendo a boa Campo América Convenhamos Jogou com a Bolívia Ganhou 3x0 Beleza Mas é porque a Bolívia A Venezuela Aquele 0x0 discutível Com o VAR Pra mim Os dois gols Não justifica Pra mim os dois gols Foram legais Não justifica Mas eu acho que Se o Brasil continuar assim E pegar uma Colômbia E o Uruguai Que tão jogando muito bem Tão voando Tão voando Apesar de ter empatado Com o Japão 2x2 O Uruguai patou A Colômbia também Eu posso te falar um negócio Até mesmo a Argentina Mesmo se a Argentina Conseguir passar Mesmo a Argentina Mal das pernas Mas quanto o Brasil É um time perigoso Quanto o Brasil Ele se supera Eu acho esquisito O problema da Argentina Eu acho que é o treinador Porque assim Você tem no banco de reservas O Agüero Que joga no Manchester City Campeão inglês Esse ano O Dybala Campeão da Juventus Também no banco E o Dybaria Do PSG Campeão francês São três campeões Europeus No banco E tem uns caras ali Que jogam Que eu nem conheço Pereira Não sei o que Então você tem esses três Que são referências No futebol europeu No banco E o Messi pediu Pra que um desses caras Ficasse no banco Então as vezes O Messi Que é o Bambambam Vamos dizer Da seleção argentina Parece que ele comanda Nessa seleção Por ser Esse ícone Apesar que Os próprios argentinos Dizem que o Messi Não é tão ídolo A ponto do Maradona Ou do Tevez O Tevez Que jogou muito tempo Na seleção argentina Jogou no Corinthians Está no Boca Juniors Agora Ele é muito mais ídolo Que o próprio Messi Pela garra que ele tem O Messi Aliás O Tevez sempre mostrou garra Quando jogou E o Messi Parece que ele não dá certo Na seleção argentina Ele é um monstro Ele é um monstro O Barcelona Ele joga muito Ele é ídolo lá fora Ele é ídolo lá fora Mas porque o Barcelona Tem um time que joga pra ele Exatamente Se alimenta ele Fica fácil Exatamente Você tem o Arthur Ali que faz o meio campo Tranquilo Sérgio Busquets Então o Barcelona Antigamente tinha o Neymar Soares Imagina Iniesta Chave Referências E aí na Argentina Ele chega Ele não tem essas características Ele literalmente Tem que jogar sozinho É Marge É a Marge perguntando Cadê a camisa do Flamengo Bob? Assim não vale É, mas nós temos que usar Uniforme É, o chefe fica bravo Eu sei separar o trabalho Do lazer O chefe deu a camisa Vamos usar a camisa O chefe deu a camisa Vamos usar a camisa Tem que usar Inclusive essa semana A gente teve até Um lance muito engraçado Na transmissão da Globo Com relação aí O nosso Galvão Bueno Eu quero que vocês acompanhem Depois a gente vai comentar Essa reação aí Do Galvão Bueno Quando foi anunciada Uma das substituições Acompanhe Vai mudar de novo a seleção Tem que mexer Tem que mexer Fernandinho Hã? Fernandinho Eu vou ver Qual é Vamos ver qual é Essa é a estratégia Fernandinho Hã? O que vocês acharam? Assim ó Vamos combinar também Na minha opinião Eu acho que Pro Fernandinho também Deu pra bola Pro Galvão falar isso O Galvão que é Um fanista assim De primeira Quando criticar Uma substituição Dessa maneira Pra mim o Fernandinho Ele acabou com as duas copas Nas duas últimas copas Então já deu pra ele Eu não sei se você acompanha Mas o Fernandinho Tá fora da Copa América Foi cortado Foi cortado? Foi cortado por questões físicas Ele não Não vai jogar mais Hã? É O que pode ser uma boa notícia Assim é O Fernandinho ele é bom jogador Ele é um excelente jogador Ele não é ruim Só que eu acho que Pra seleção brasileira Tem que renovar Então você tem o Alain Que tá jogado no Nápoles Você tem o Arthur O próprio Paquetá Que tá comendo a bola No Milan E outros volantes Que também Podem fazer esse papel Do Fernandinho E o Fernandinho Eu acho que Pro clube Ele vai jogar muito bem No Manchester City Mesma coisa que o Messi Porque ele tem um time Fantástico E ele é treinado Pelo Guardiola Com certeza Então fica todo mundo Mais fácil Guardiola Pô imagina Então eu acho que Agora com a saída Do Fernandinho Eu não sei Quem o Tite vai escalar Eu na minha opinião Eu colocaria o Alain Já com o Arthur também Não tá muito bem no ritmo É complicado Porque os jogadores europeus O Arthur seria o substituto ideal Mas como ele não tá E quando você vê O Everton e o Cebolinha Às vezes entrando em campo Com um ritmo diferente É claro Porque nós estamos Nem na metade Do campeonato brasileiro E eles estão No fim da temporada Então sente Imagina O ano todo Quase 40 45 jogos Que o AC jogou O ano todo Então o Corpo sente também Mas vamos ver Vamos ver Eu espero Eu torço Que o Brasil Seja campeão Na Copa América Eu acho que Não digo obrigação Mas eu acho que seria Um bom motivo Pra limpar essa imagem Que a seleção tá Nos últimos anos Em função do Júlio César Close 7x1 E tudo mais A própria vergonhinha Na Copa América A própria última Copa Que não foi tão bem assim Então eu acho que É uma chance Do Tite E da seleção brasileira Se redimir pro torcedor Até mesmo Eu até tava comentando Com o Ivan Um abraço pro Ivan também Em Chapecó Lá acompanhando A nossa live No nosso programa Até mesmo na Olimpíada Que afinal O Brasil veio Capengando Nos dois primeiros jogos 2x0x0 Assim Que irritaram a torcida De uma maneira assim A ponto de A torcida Quase que se divorciar Da seleção brasileira Naquela época Claro Dei veio Fez bons jogos E ganha E passou pela Alemanha Mas passou nos pênaltis E com um empate E era um time da Alemanha Totalmente diferente Totalmente diferente Daquilo que veio pra Copa Um time totalmente renovado E tomou sufoco Teve três bolas atrás No primeiro tempo Então nem mesmo O pessoal pode falar Que o Brasil Foi o campeão olímpico Tá beleza Era um título Que faltava pro Brasil E tal Mas nem ali o Brasil Também fez uma boa campanha Que na verdade Deveria ser Essa seleção do Brasil Da Olimpíada A base pra Copa do Mundo E pras outras competições Que vêm E se a gente for pensar Quem foi convocado Naquela Copa Aliás A Olimpíada Quem é que tá na seleção hoje? Gabriel Jesus? E só E só E só E só De cabeça assim Pelo que eu lembro Sim Porque eu tinha lá O Paquetá não tava na época O Paquetá não tava na época O Rodrigo Caio que tinha A possibilidade de ser convocado Não foi convocado O Gabigol jogava Gabigol Na época O Felipe Anderson Tinha uma galera E mil deles foram convocados Então é complicado assim Eu acho que o Brasil Tem que investir Eu acho que experiência Tem que contar Ah, Thiago Silva Baita zagueiro Monstro Mas também Já tá chegando A hora dele Você tem o Marquinhos Que o Galvão Bueno Insiste em chamar Marquinhos Aí vai Marquinhos Insiste em falar Marquinhos Mas Marquinhos tem O Rodrigo Caio tá jogando muito bem No Flamengo Merece uma chance Tem outros zagueiros também O próprio Éder Militão Que também vai pro Real Madrid Tem uma gama vasta aí De guris Que podem Que poderiam começar A pintar na seleção Pra trazer uma cara nova O próprio Vinícius Júnior também Que foi pro Real Madrid Eu acho que falta um pouco É, o Vinícius Júnior Eu acho que deveria ter sido convocado Tá no lugar do Willian Acho que o Willian também O Willian no Chelsea Esse ano Ele foi reserva Boa parte do ano Então ele não jogou muito Pelo Chelsea O Chelsea também Fez uma boa campanha Foi campeão da EuroLeague Mas o Willian foi reserva Por muito tempo Eu acho que Devia apostar no Vinícius Júnior Era um baita moleque Joga muito E ainda falando da zaga Eu acho que também O Dedé poderia ter uma vaga Uma vaga poderia Pelo menos uma chance De jogar e de mostrar serviço É um baita zagueiro Fez um grande campeonato Eu queria também que o Fábio do Cruzeiro Merecia uma chance Fábio do Cruzeiro também É um dos maiores Injustiçados Com certeza Poxa, o Fábio Olha Que goleiro que ele é Joga Não sei quanto tempo já Acho mais de 15 anos E com temporadas muito regulares Dificilmente ele tá mal Experiente, sabe Eu acho que era um cara Que podia dar uma Uma mexida na cabeça Desses meninos É verdade Tudo mais Placar pro jogo hoje, Rafa 2 a 1, Brasil 2 a 1, Brasil Isa 3 a 1, Brasil Também quero saber de você Amigo internauta Mande aí o seu palpite Não é o palpitão Que você tá acostumado Mas vai voltar O palpitão vai voltar Aqui no programa Contra Ataque Fique tranquilo aí Nas próximas semanas Vai ter muita novidade Mas a gente quer saber aí também O palpite de você hoje Pro jogo Brasil-Peru Hoje, 4 horas da tarde Você acompanhando tudo também Detalhe, diretamente da onde? Arena Corinthians Vamos ver se você traz sorte Alguma coisa de bom Tem que trazer desse lugar Vamos ver o que vai acontecer ali Se de repente o guerreiro Não vai baixar o espírito corintiano O corintiano, verdade Já jogou lá O guerreiro tem um vídeo dele Que ele fala assim Eu só choco no Brasil Só no Corinthians Ele jogou no Flamengo Ele jogou no Flamengo Agora está no Inter, né É, a pila fala mais alto Então vamos ver, né Se o guerreiro vai baixar o espírito Vamos para um rápido intervalo Pequenininho A gente já volta aí Com essa resenha legal Aqui no programa Contra Ataque Você sempre acompanhando aí As nossas informações Aquele bate-papo esportivo De todo sábado Aqui na TV JP Aproximando o esporte de você Elemental Fitness A academia que pensa em sua saúde Em primeiro lugar Musculação, personal training Avaliação física Treinamento funcional Jiu Jitsu E muito mais Você encontra aqui Venha treinar E se exercitar com a gente Rua Alex Farrots Número 99 Centro Trio Despachante Sua melhor solução Para documentações Parcelamento da primeira cota Do IPVA Até o décimo dia do mês Ou à vista Até o fim do mês Após o prazo Documentos emitidos na hora E parcelamento Em 12 vezes no cartão Evite transtornos Com sua documentação Trio Despachante Tem a solução Rua 15 de novembro 1844 Centro Fone 3387 3444 Guede House Móveis e Materiais de Construção Variedade Produtos das melhores marcas E tudo para a sua casa Você encontra aqui Na Guede House Faça uma visita E conheça a nossa linha de produtos Rua Hermanweg 409 Fone 3387 3361 Estamos de volta Esse é o programa Contra Ataque Aqui na TV JP Aproximando o esporte De você A gente sempre com esse Bate-papo gostoso De todo sábado Aqui no Facebook Do Jornal de Pomerode Mais uma vez Agradecendo sempre A audiência A participação de todo mundo Aqui interagindo com a gente Aqui no programa Contra Ataque Antes da gente continuar conversando Com o Rafael E também com a Isadora Quero passar para vocês A rodada de hoje Da Bocha Hoje também tem Mais uma rodada Da Bocha O Campeonato Municipal De Bocha Que já está aí Na sua 14ª edição Três partidas Hoje A partir das 3 horas da tarde A cancha do Gilmar E a cancha do Ney Vão se enfrentar Lá no Vale do Celque Tem também A cancha do Hilario E a cancha do Schubert A Lá no Ribeirão Herte E também A cancha do Schubert B E a cancha do Buba Também Lá no Ribeirão Herte E as partidas aí Como eu falei Começam às 3 horas da tarde Quem folga aí A turma Do Bergland Então Campeonato de Bocha Também rolando solto Aqui na cidade de Pomerode Quero também Falar para vocês aí Mais algumas matérias Que vocês vão curtir Aqui na edição impressa Do Jornal de Pomerode Que já está circulando Desde ontem Falando aí sobre O Nicholas Spreidman Ele que está se destacando No Downhill Aqui na cidade de Pomerode Grande abraço aí Para a família Spreidman Também sempre ligadinho aqui Ele que é uma joia Do nosso esporte Está sendo aí lapidada Vem aí já com essa 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 tendência Na genética Da bike também E vai se dar muito bem No Downhill aqui Na cidade de Pomerode Um abraço aí para o Paraíba Toda a galera da APF A APF fazendo uma boa ação Por meio do esporte Uma campanha aí Entre os pais Que arrecada aí Tênis Shorts Para aqueles Aquelas crianças Mais necessitadas Ou seja Não é só futebol Uma campanha social Na qual a APF Também está se engajando aí Desde do ano passado E também Essa matéria Você acompanha Na edição impressa Do Jornal de Pomerode É claro Atendendo a milhares De pedidos Tabela do Brasileirão Voltou também Na edição impressa Do Jornal de Pomerode Você pode acompanhar Também a tabela Do Campeonato Brasileiro Apesar da pausa Para a Copa América Mas a gente vai trazer Toda a edição impressa Também Todos os jogos Os jogos que vão acontecer Os resultados Os jogos que vão acontecer Série A Série B Você fica bem informado Aqui Na edição impressa Do Jornal de Pomerode Circulando Toda sexta-feira E é claro Como eu já falei Também O Jornal de Pomerode Que é diário Na internet Ou seja Você não perde Nenhum lance Nenhuma informação Você acessando O Jornal de Pomerode Gabriel Martins 2x1 Para o Peru Que é isso Gabi Eu ia falar isso Eu ia comentar aqui Mas eu concordo Do que ele falou Eu esqueci de falar Do Fabinho Eu sou Na Inglaterra Eu sou um torcedor Ferreira do Liverpool Eu adoro o Liverpool Sempre gostei E o Fabinho Jogou muito Mas muito No campeonato inglês E nessa Champions League Ele botou o Messi No bolso Ele botou geral No bolso E Cara Ele merecia Quando não saiu O nome dele E saiu o nome Do Fernandinho Quase que é para trás Quase fiz que nem o Galvão Porque Cara O Fabinho joga muito Muito mesmo Ele é rápido Ele é versátil Ele joga na lateral Ele joga com o volante Joga com o zagueiro E Ele tem um bom passe Passa Na boa visão de jogo E ele não foi convocado Uma injustiça Eu também concordo Com o Gabriel Eu entendo a decepção dele E o próprio palpite Para o Peru ganhar Mas o Fabinho Faz uma falta grande Nessa seleção E a questão de momento Ele estava voando Como você disse Então eu acho que Isso vem Isso influencia muito Na questão de jogo Porque a pessoa Quando está confiante O jogador Quando está confiante Ele vai atuar melhor O Fernandinho Na seleção Ele foi muito Mas muito criticado Na última Copa Então ele coloca A camisa da seleção Eu imagino Que ele sinta esse peso Essa pressão Então eu acho Que não vale a pena Levar um jogador Que vai sentir tanto Essa pressão Que já é criticado Que ninguém vai Torcer a favor Que ninguém vai querer Que ele acerte Porque já espera Um erro Então foi muito errado Eu acho que Essa falta Mas aí na opinião De vocês O que acontece Como se fala É esquemão É a cabeça dura Do Tite Por que que O Tite Ele até A gente estava comentando Ontem né Rafa Ele tem um lado Psicológico muito forte Ele consegue Mesmo com as peças Que ele tem Às vezes não levando As peças ideais Mas ele consegue Manter o time na mão Psicologicamente falando Mas por que que será Que ele não consegue Levar os melhores E começa a desagradar Boa parte Da torcida brasileira Eu não entendo também Na realidade parece Que ele tem os homens De confiança dele Independentemente Da atuação Infelizmente Podemos falar Mas que a maioria Ou já passaram Tem ligação com o Corinthians Sim eu sei Mas assim ó Eu sou corinthiano Eu não concordo Que o Cássio Devia estar convocado Você tem o neto Lá do Valência Que foi contratado Agora pelo Barcelona Para ser goleiro de reserva Sim Ou seja Tem bons goleiros Everton do Palmeiras O próprio Fábio Enfim Uma gama muito grande De goleiros O Fagner Até eu fico assim Meio né Porque o Brasil Ainda carece um pouco De lateral direito Verdade Então acho que O Fagner Joga muito bem E ele está Começo de temporada Então o lateral Por correr muito Ainda mais europeu Que está no fim de temporada Às vezes pode dar uma Sentir um pouco mais Mas o William Eu não concordo Ainda bem Achei até interessante Porque quando saiu a convocação Não saiu o nome Nem do Renato Augusto Nem do Caramba Fugiu o outro nome agora Quem que ele convocava Direto assim também Paulinho Paulinho Nem o Renato Augusto Nem o Paulinho Fomos convocados Isso já foi um milagre divino Já dele Que está convocado Mas faz parte Eu não sei Não sei o que o Tite Tem na cabeça Eu acho que Deve ser os homens De confiança Mas tomara que Esse pensamento Comece a mudar Esses homens de confiança Não estão passando Tanta confiança Estão deixando de passar Um pouco de confiança A Isadora Não sei se vocês já perceberam Ela trouxe duas camisas A gente falou No início do programa A influência que ela teve Do pai dela O grande Heriberto Já há quanto tempo Já que ele nos deixou Já vão fazer oito anos No mês que vem Oito anos E ele sempre teve Essa forte influência Tricolor Inclusive Foi um dos fundadores E também um dos precursores Da disputa entre torcidas Que era o clássico Grenal Aqui na cidade de Pomerode Que depois desencadeou O campeonato de torcidas Mas o embrião mesmo Foi o clássico Grenal E eu me lembro muito bem Desse jogo que a gente publicou No jornal E a partir daí Criou-se o campeonato de torcidas Como é que foi então Sempre a influência Do teu pai Na tua vida Pessoal E também Esportiva com o Grêmio Meu pai sempre foi Um torcedor fanático Pelo Grêmio Assim Quando eu digo fanático Eu era fanático mesmo Assim De não perder um jogo E de até fazer Algumas loucuras Assim Por causa do Grêmio Por exemplo Por exemplo Houve um jogo Do Grêmio Com o Paraná Em Curitiba E ele cismou Que ele queria assistir O jogo No estádio do Paraná E nós fomos então Para Curitiba Para ver esse jogo E uma coisa Que eu acho que ele já tinha Decidido na cabeça dele Mas ele não contou Nem para minha mãe Nem para ninguém Ele quis porque Quis ficar hospedado No mesmo hotel Que o time do Corinthians Que o time do Grêmio Estava né Falei para ti Também do Corinthians Fazer o que? Que o time do Grêmio Estava Então a gente ficou No hotel Onde o time estava hospedado Encontramos alguns jogadores A gente chegou A tirar foto com eles Ah que legal Então era uma dessas Loucuras assim De momento Que meu pai fazia Porque queria Porque queria acompanhar O jogo E você faria alguma loucura Pelo Grêmio? Faria Faria Por exemplo Até ir a pé Onde o Grêmio estiver? Iria Iria com certeza Se estivesse perto né Porque a gente também É ser humano A gente tem que calcular A distância né A loucura Até certo ponto Mas eu acho que eu faria assim É um sonho que eu tenho Por exemplo Assistir um jogo No estádio do Grêmio Na arena hoje né Eu queria ter assistido Na época do Olímpico Queria muito ter visitado Aquele estádio E visto um jogo do Grêmio lá Infelizmente hoje Não é mais possível E até é uma pena Que o Olímpico Esteja no estado Em que ele está Que foi deixado Mas eu tenho ainda O desejo Eu vou realizar De ver um jogo do Grêmio Na arena Um jogo importante Que vale título Alguma coisa assim Isso eu ainda quero assistir Quantos jogos do Grêmio Você já assistiu ao vivo Ao vivo eu assisti um No Maracanã Em 2015 No Maracanã Legal No Maracanã Em 2015 Contra o Flamengo Né É o jogo de estreia Do Guerreiro Então foi um jogo Muito, muito, muito interessante Porque o estádio Estava cheio E perdeu, né Isso foi interessante O Flamengo ganhou, né Mas assim Foi um jogo Meio suspeito Porque o Grêmio Não jogou nada Era a estreia Do Guerreiro Então não É isso Falou em Corinthians E Flamengo Ou não Porque o décimo segundo Jogador Não sei o que E você, meu amigo O Rafael Pra quem não sabe O Rafael é santista Vem lá Vem de Santos E tal Inclusive Eu até vou cometer Uma inconfidência E o pai dele Não gosta do Grêmio Desculpe Como é que ele falou É que assim Uma vez A gente estava A gente estava assistindo O Grêmio e Fluminense Aquele jogo Que o Fluminense virou Pra 5x4 Que jogo, né Meu Deus E o Fluminense Começou a virar Virar E fez o último gol E a Isa não estava em casa E tudo mais E meu pai falou bem assim Ah, desculpa Sua namorada Mas eu não gosto Do Grêmio Se ele nunca tinha me falado Revelações Do programa Se ela está lá em casa É tranquilo Pode ver o jogo aí Não sei o que Mas foi engraçado Meu pai é uma figura aí E meu pai é santista roxo, né E como é que você foi virar Corinthians? Então, é porque assim Eu nasci em 95, né E naquela época O Santos ainda não era Não é que não era Um time de referência Era uma baita referência Sempre foi De Pelé e tudo mais Só para constar 95 foi o ano Em que o Botafogo Foi campeão brasileiro Pela única e última vez Para abraço Meus amigos botafoguenses Então assim Quando eu comecei A acompanhar futebol Em 98, 99 E ainda foi em cima do Santos É, e foi a época Que o Corinthians começou A ganhar tudo Então foi campeão brasileiro Campeão brasileiro de novo E aí Aquele final de Aquele torneio de verão Que eu chamo de mundial Que vocês chamam de torneio de verão Eu não, é pra mim é um A FIFA também Tá lá, vai lá Entra lá www.fifo.com Tá lá, campeão mundial Ah, tá bom, tá bom B mundial, né Desculpa aí Tá bom, tá bom Mas enfim E aí eu comecei a acompanhar Mais o futebol Quem lembra bem É o Carembê, né Do Edilson Capetira É, do Edmundo também Muito bem, né Aquele pênalti bem cobrado É, mas assim É, eu comecei a acompanhar futebol E fui no modismo Vamos dizer, né Só que depois Quando eu comecei a acompanhar mais O Corinthians não tava numa boa fase Aí caiu pra segunda divisão Em 2007 Mas eu acho que Foi a partir daí Quando o Corinthians caiu Que ele começou a crescer de novo Ele voltou a ser aquele Corinthians E o que eu mais acho Sou fascinado É pela torcida Eu acho que a torcida apoia Ela quebra o pau Né Quando Às vezes Exagerado Até demais Exagerado, né A gente não incita violência nunca Mas é uma torcida que apoia O Flamengo perdeu pro Corinthians Naquele jogo no Maracanã E a torcida tá aplaudindo Gritando o nome dos jogadores E tudo mais É isso Essa é a grande diferença Claro Lógico que a gente vai puxar a sardinha Claro Mas a torcida do Flamengo E do Corinthians Elas em grandeza Elas realmente são as maiores Elas são diferenciadas São diferenciadas Mas a do Corinthians Tem um diferencial a mais Mesmo quando o time perde A torcida apoia Isso ficou nítido Como você citou No primeiro jogo O Flamengo Ganhando o jogo A torcida não parava De cantar No segundo jogo O Corinthians deu um bairro Um nó tático No Flamengo A torcida do Flamengo Quieta E a torcida do Corinthians A torcida do Flamengo Ela inflama Quando o time Ajuda Ela murcha Quando o time Dá a caída O que devia ser o contrário Devia ser o contrário E a torcida do Flamengo É muito grande O time do Flamengo É muito bom Eu acho que a torcida Tem que reclamar Claro Criticar Mas eu acho exagerado Como fizeram com a Bel Com certeza Acho que agora Beleza O Jorge Jesus Pode fazer um Um bom trabalho Mas o Abel Não está fazendo Um trabalho ruim Se classificou Para Libertadores Está nas quartas de finais Da Copa do Brasil E aí os caras Pincham lá fora Abel Copa Mickey É o baralho E por aí vai Eu acho que tem que ter paciência Nesse caso Porque o campeonato brasileiro É um campeonato longo Coisa que a torcida do Grêmio Tem com o Renato Apesar do Renato ser Um ídolo Ele ser praticamente Um deus Lá dentro do Grêmio Mas realmente Ele está fazendo um trabalho Por quê? Porque estão dando Esse respaldo Já há alguns anos Exatamente O Renato Ele tem feito Um trabalho Muito bom no Grêmio Nesses anos Acho que a torcida Precisava que o time Tivesse um pouco Desse DNA vencedor Voltar a ganhar títulos A gente sentia Muito a falta disso E o Renato Tem feito um trabalho Extraordinário Embora esse ano A gente tenha começado Assim num ritmo Mais lento Isso incomoda um pouco Mas o que eu estou achando Interessante É que mesmo assim Ninguém pediu A saída do Renato É isso que eu ia falar Ninguém está ali cobrando Na zona de rebaixamento Perdendo as primeiras partidas Do Brasileirão Fazendo companhia Para o Vasco Ali embaixo É fazendo O que incomoda muito Porque um time Da grandeza do Grêmio E com os títulos Que conquistou Nos últimos anos Com os elogios Que tem recebido Está na zona de rebaixamento É uma situação Muito, muito chata Mas mesmo assim Ninguém pediu A saída do Renato Continuam Idolatrando ele E eu acho Que isso é muito importante O time ainda tem Muito a crescer Eu acredito E eu acho Que vai melhorar muito Nessa segunda fase Do Brasileirão ainda Eu também acho Vamos voltar a falar De vocês dois Teve alguma passagem Nesses três anos Que vocês estão Três anos Três anos Que vocês estão juntos Algum momento Engraçado Envolvendo futebol Um jogo Corinthians e Grêmio Que não ficaram Sem se falar uma semana Não A gente sempre se respeitou A gente sempre combina Assim Se ganhar Beleza Se perder Também beleza E a zoeira Só no dia seguinte Eu sou muito cabeça quente Depois do jogo Quando perde Nossa verdade Eu fico muito chateado Principalmente quando Meu time joga bem E perde É verdade Quando o Bob manda mensagem No Whats também Também Naquele jogo contra o Flamengo Naquele jogo contra o Flamengo Da Copa do Brasil Foi uma prova disso A gente estava conversando Pelo Whats Assim que acabou o jogo Eu falei Olha vou dormir Estou chateado Estou bravo Por causa do jogo Vou dormir E falei tchau Falei Tá bom Tchau Vai Eu vou insistir É porque Às vezes eu saio Porque eu não quero descontar Sabe E a gente entende Porque é coisa de futebol É coisa de esporte E assim E você também fica brava Com certeza É óbvio Mas o problema é que As duas últimas eliminações Do Corinthians Na Copa do Brasil Foram jogando bem Na final do ano passado Conta o Cruzeiro Que jogou bem Perdeu por detalhe E nesse ano Conta o Flamengo Agora é focar Na Copa Sul-Americana Que é um torneio internacional Ou o Brasileiro E só queria fazer Uma piada Bem infame Meu Deus Lá vem Gremista Certo Lá vem Ela está usando Um sapato beira-rio Como é que pode Como é que pode Uma gremista Se dizer Gremista Usar um sapato Beira-rio Ah falou O corintiano Que já foi na Vila Belmiro Várias vezes E adora aquele estádio É esquisito É esquisito né Isso é uma história legal Porque eu nunca vi um jogo Do Corinthians ao vivo Nunca em nenhum lugar Nem na Arena Nem aqui na Na Ressacada Ressacada No Orlando Scapelli Enfim Curitiba Não fui Esse ano Quando eu tirar minhas férias Eu estou querendo Estou planejando Estou assistindo um jogo Lá na Arena Mas eu assisti jogo Na Vila Belmiro Do Santos Muitos jogos Mas porque eu sempre gostei De futebol E muito legal A Vila Belmiro Tem uma pegada A Vila Belmiro Tem uma alma De futebol raiz Uma coisa E na época que eu ia Não tinha aqueles vidros Não tinha banco Era raiz Era concreto Era grade Sabe Era alambrado A galera subia Quando fazia gol Os jogadores iam pra lá Sem tomar cartão amarelo Era uma festa legal E o Santos O estádio da Vila Belmiro É muito bonito O gramado Eles cuidam muito bem É um dos melhores gramados Do Brasil E é legal de assistir jogo lá E curioso Que o último jogo Que eu assisti na Vila Belmiro Foi um jogo Justamente Na última rodada Do Brasileirão Quando o Corinthians Foi rebaixado Quando jogava com o Grêmio Na Lão Limpo E eu estava na Vila Belmiro Assistindo o jogo de Santos Não sei se era com o Atlético Paranaense Ou com o Fluminense Não lembro Depois vão procurar na internet Mas aí o tela O cara lá O sistema de som Fez questão de falar bem alto Corinto Derrota Grêmio O Corinthians Rebaixado E o pessoal E eu ali Cabeça baixa Cheguei em casa Chorei Pra caramba Foi complicado Eu acho que já era o destino O Grêmio Já aprontando pra cima Mas foi legal E eu assisti o Neymar também Quando era criança Naqueles vídeos Que você já acompanhou Com certeza Dele jogando futsal O Rafael acompanhou É que nem assim Eu estudava Na frente de um ginásio Chamado Rebouças Esse ginásio Onde acontecia Uma Copa TV Tribuna De futsal Mirim Entre escolas TV Tribuna É afiliada Da Rede Globo E essa competição Juntava as escolas De Santos Tanto municipal Pública E estadual E o Neymar Tinha bolsa De estudo Pelo Liceu São Paulo Que era um dos melhores Colégios de Santos Particulares E ele jogava Pelo Liceu Só pra ganhar E a gente Às vezes ia Saia da escola Que era na frente E assistia o jogo Na parte da Eu estudava Eu estudava de manhã Na parte da tarde E assistia os jogos E o Neymar Tinha 12 E eu tava com 7 8 E eu lembro E o moleque Era diferenciado Assim Passava Parecia um raio Ia tranquilo Será que já pegava As menininhas Lá naquela época É não vamos falar Muito disso Não Ultimamente Falar de mulher Para o Neymar As experiências Ultimamente Não estão tindo muito Deixa quieto Eu acho melhor Deixa quieto Tá certo Essa história do casal Rafael Carrasco Isadora Bremer Meus colegas de trabalho Aqui você também Sempre acompanha eles Aqui na TV JP Pra finalizar Resposta curta E seca E sincera Primeiro pra você Isa Você vestiria A camisa do Corinthians? Não Você vestiria A camisa do Grêmio? Sim porque eu já vesti É então Então ponha Quero ver Vamos ver então Qual que você escolhe Pra ele Coloca essa aqui Do Chevrolet Que essa é mais raiz Inclusive nós vamos até fazer A questão de fazer uma foto Tem que fazer Coloca O que o homem não faz Faz uma média Com a esposa Uma mulher Coloca mesmo Brincadeira Mas assim Mais em homenagem ao pai dela Ela foi enfática Não coloca a camisa Ele não E tal Você tá vendo Não coloca Justamente também Em respeito Acho que né Tem que manter O meu time Manter Minhas raízes Eu sou assim Olha ali Que coisa boa Fica olha ali Pro Lucas Aí Salvou o casamento Eu só não uso Camiseta do Palmeiras Nem de São Paulo Então Do Santos Já usei Meu pai comprou Eu tinha o que usar Mas Tive que usar Não tem problema Não Então Antes de encerrar Quero mandar um abraço Mais uma vez Pro Jefferson Hoffman Que esteve aqui com a gente Grande Bob Obrigado pelo convite Pelo apoio De toda a equipe JP E a Alida Valsi Hoffman Bom dia Bob Parabéns aí Pelo programa Show Osnildo Neumann Também acompanhando A gente aqui Não mano É pra tirar a Rafa É pra encerrar O programa com a Camila do Grêmio Não vale Não Eu ia encerrar O programa com a Camila Já pipocou Já pipocou Não, não, não Já foi Já Já tá gravado Chega Chega Tá bom Até eu tô de azul E ia encerrar os três De azul Não, não, não Essa cor tá maravilhosa Deixa eu até Pra passar um aspirador de pó Que exagero Rafa Quero agradecer imensamente A presença de vocês Aqui no programa Contratar Porque acho que foi muito show Nessa Esse bate-papo Essa brincadeira O que vale é essa zoeira mesmo É verdade E a gente tá aí Pro que der e vier Muito obrigado aí Pelo trabalho que vocês realizam Também Aqui na TVJB Que a gente possa continuar aí Sempre levando o esporte Levando todas as informações Pros nossos leitores E também internautas Isa, obrigado Obrigada Bob Pelo convite E esperamos Estar aqui de novo Um dia pra bater Esse bate-papo bem legal Rafael Obrigado né Bob Mais uma vez Mais uma vez Sempre que precisar Estaremos aqui E Só queria deixar um recado antes O próprio O dia ontem foi bem pesado Foi A gente teve a perda Do vereador Maluzinho Eu estive no local ontem É complicado chegar Às vezes num local assim A gente vê Tristeza da família Tudo mais Mas é nosso trabalho A gente tem que noticiar É complicado Não é fácil Mas eu quero desejar Toda a força Pra família do Maluzinho Principalmente a Fran Desejamos sim E toda a família Que Deus possa sempre Confortar o coração de vocês E que o Maluzinho agora É uma estrela Que tá brilhando no céu Com certeza Vai continuar abençoando a gente Obrigado Rafa Obrigado Isa Mais uma vez Pela presença de vocês Aqui no programa Contra Ataque E assim Quero Rafael acho que falou tudo Quero dedicar esse programa Ao Maluzinho Ele que Como a gente já falou Sempre esteve envolvido Em todas essas questões Um grande vereador Uma pessoa que brigava Pelo que ele acreditava E brigava pelo Pomerodense Então Mais uma vez Uma força Família Margot Que todos possam Superar Esse momento de dor E lembrar Do Ademar Do Maluzinho Como um grande guerreiro Uma grande pessoa Que vai influenciar As próximas gerações E com certeza Todos vão se lembrar Desse grande legado Que ele deixa A gente encerra O programa Contra Ataque Agradecendo a você Amigo internauta Espectador do Jornal de Pomerode Na internet Também nas redes sociais A gente Se despede aqui Desejamos um bom fim de semana E voltamos No próximo sábado A partir das 11 horas Com mais um programa Contra Ataque Aqui na TV JP Aproximando o esporte De você Um abraço Elemental Fitness A academia que pensa Em sua saúde Em primeiro lugar Musculação Personal Training Avaliação Física Treinamento Funcional Jiu Jitsu E muito mais Você encontra aqui Venha treinar E se exercitar Com a gente Rua Alex Farrots Número 99 Centro Trio Despachante Sua melhor solução Para documentações Parcelamento Da primeira cota Do IPVA Até o décimo dia do mês Ou a vista Até o fim do mês Após o prazo Documentos emitidos Na hora E parcelamento Em 12 vezes No cartão Evite transtornos Com sua documentação Trio Despachante Tem a solução Rua 15 de novembro 1844 Centro Fone 3387 3444 Guedi House Móveis e Materiais De Construção Variedade Produtos das melhores marcas E tudo para sua casa Você encontra aqui Na Guedi House Faça uma visita E conheça A nossa linha de produtos Rua Hermanweg 409 Fone 3387 33361 P9 3129 Cusar 3129 Inscreva-se 4179 4179 4179 4179 5179 5179 3169 E aí